Operação Vale Tudo Roma Fiat É pra fechar o mês de Fiat Zero na garagem Teremos neste sábado 10 horas de um mega evento aqui na Roma Fiat Rua Uruguai 106, bairro Tijuca Teremos uma grande festa com preços e condições jamais praticados Vai ficar fora dessa? Venha e confira as ofertas que preparamos para vocês Acesse o nosso site para mais informações